Bom, vamos dar início então. Então, sejam muito bem-vindos ao encontro do Agentes da Cidadania. É um prazer imenso estar com todos vocês. Representando, sou o Fernando, faço parte da equipe. E aqui nós estamos com a Adriele, Vanessa, Ricardo, Laís, Ricardo, não esqueci de ninguém, né? Vamos lá. E o Guilherme, isso. Bom, vamos lá. Vou apresentar aqui um pouquinho para vocês como vai ser a nossa dinâmica da tarde de hoje. E na sequência já daremos início ao nosso encontro. Bom, vou compartilhar a tela aqui. Bom, então hoje a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho, né? Sobre como foi o projeto do Agentes da Cidadania, contar um pouquinho sobre como foi esse processo de desenvolver jovens, lideranças cidadãs. Então, a gente tem essa primeira dinâmica para falar um pouquinho, trazendo um dos jogos que nós utilizamos para os quebra-geros das atividades, que é o jogo da linha do tempo, falando sobre questões políticas, acontecimentos históricos relacionados a cidadanias, sobre eleições. Depois, na sequência, nós teremos a fala do Guilherme, falando sobre jovens lideranças cidadãs, uma perspectiva do mapa da empatia, que foi uma atividade que nós realizamos também com os jovens. Na sequência, nós teremos a Adrieve, falando sobre lideranças coletivas para mudar a cidade, trazendo a experiência da implantação de um dos projetos dentro da perspectiva da Jornada da Heroína, que também foi uma atividade desenvolvida dentro do Agentes da Cidadania. Depois, nós teremos a apresentação institucional sobre o Agentes da Cidadania com a Vanessa, contando um pouquinho sobre todo o processo, dentro de uma narrativa do que foi o Agentes da Cidadania. E depois, nós teremos as perguntas. A gente deixa o convite para todos que estiverem nos assistindo aqui pelo YouTube. Deixa seu comentário no chat, a gente já vai fazendo a mediação. E podem ir comentando durante todo o decorrer da apresentação, deixando perguntas, sugestões, colocações, que a gente também, na medida do possível, vai fazendo essas introduções por aqui. Legal? Esperamos que estejam todos bem, e tenham todos um bom evento. Bora lá. Fê, tem pódium. Tem pódium no ar aqui. Opa, vamos lá. Nós tivemos aqui uma atividade, né, que era frequente dentro dos encontros, que é o Kahoot, que é um formulário online, e o Pop vai conversar um pouquinho com a gente. Então, manda ver, Pop. Mostra para a gente. Olá, pessoal. Então, antes de cada encontro dos agentes da cidadania, os agentes eram desafiados a responder algumas questões no aplicativo do Kahoot, sobre a temática que a gente ia tratar no dia, sobre a temática que a gente tinha tratado no último encontro. E a gente sempre começava o encontro assim, mostrando o pódium do Kahoot. Antes de começar essa atividade, a gente lançou um desafio aí nas internets, que foi adivinhem como que o município de Votorantim se comportou na pesquisa CIVS. Quem está acompanhando o Cidadania em Cena já deve saber o que é a pesquisa CIVS, que é uma pesquisa que foi conduzida pelo CIVS e o Instituto Votorantim sobre valores de cidadania e democracia. Vamos ver como é que... Quem que se deu bem nessa? Vocês estão vendo a tela do troféuzinho? Só para garantir. Beleza? Olha lá! Terceiro colocado é a Grace! Segundo colocado é a Kathleen! E o nosso primeiro... William! É isso aí! A Tati e o Astolfo ficaram ali bem pertinho também. E aí, uma coisa legal é que a gente consegue ver também quais foram as perguntas que o pessoal mais acertou ou mais errou, né? Por exemplo, essa aqui, ó. Sobre se os cidadãos de Votorantim se envolvem menos em participação demonstrativa, como greves, manifestações, desobediência civil. A gente teve quase o pessoal gabaritando. É verdadeiro, né? Em Votorantim ainda há um déficit desse tipo de participação. E a segunda mais acertada foi sobre as estratégias do programa Agentes de Cidadania. Eu acho que teve muito agente de cidadania respondendo esse carro, hein? Vamos ver quais foram as que o pessoal mais errou, aquelas que estão mais difíceis, né? Então, a primeira é de que a democracia recebe o apoio da grande maioria da população. A grande maioria achou que era verdadeiro, só que em Votorantim não é. É uma coisa a ser melhorada ainda. Não só em Votorantim, é claro, mas no país. Então, democracia ainda não recebe um grande apoio da população. E a outra é dos itens avaliados, Votorantim se destaca por apresentar a maior disposição à tolerância política. Era essa a resposta certa, mas ninguém acertou, tá bom? Da próxima vez que te perguntarem, Votorantim, apesar de ainda ter alguns desafios, é uma cidade com bastante tolerância política. É isso, pessoal. Valeu, Bob. Obrigado aí pela apresentação. Então, logo após o nosso Kahoot, fica a dica aí dessa atividade muito bacana. Nós teremos, então, o nosso jogo Linha do Tempo. Irei compartilhar a tela. E aí, a ideia desse jogo, vou mostrar aqui na tela, vou falando um pouquinho dele também. A ideia desse jogo é que nós possamos organizar alguns cards pela Linha do Tempo de acontecimentos históricos relacionados à política, relacionados a movimentos sociais, e que eles estejam na ordem correta dentro da Linha do Tempo. Então, você que está nos assistindo, pode participar pelo chat. A ideia é justamente que o jogo seja interativo. Eu vou fazer a pergunta, esse card vai para a Linha A, B, C ou D? E aí, você pode colocar no chat a sua resposta. E aí, aqui, os participantes que estão conosco irão também fazendo essas pontuações e colocando quais são as que tiveram maior votação. Vamos lá? Então, temos aí a nossa tela. Então, aqui no meu canto esquerdo, eu tenho aqui os cards de eventos que aconteceram. E aqui, nós temos a coluna A, B, C e D com as datas, os anos que aconteceram esses eventos. Então, vou pedindo ajuda aí também dos colegas que estão aqui comigo na transmissão. Vamos, então, à primeira. Mulheres conquistaram o direito de todas votarem. Esse acontecimento aconteceu na alternativa A, de 88, 888 a 46. Alternativa B, 68 a 88. Alternativa C, de 90 a 92. Ou será que aconteceu de 2006 a 2019? Tempo para a resposta. Agora é a sua vez de votar. Aproveita, coloca no chat e aí já fala para a gente o que vocês acham que foi, quando foi esse evento. E aí, gente, o que vocês acham? Eu acho que é... Eu acho que é B. Eu acho que é B também. De 1968 a 1988? Eu acho que é A, hein? Bora lá, pessoal. Podem colocar as opiniões no chat também aqui do YouTube que a gente está conferindo. Será que é o A e a gente vai passar vergonha no YouTube, Laís? Espero que não, Vã. Eu vou votar no A. Eu vou votar no A, tá? Poucos estamos de voto aí. Dois votos no B, dois votos no A. E a Beatriz, a Beatriz Campelo, que está acompanhando a gente aqui, também concorda comigo aí. Diz que é na A. A Laila Bellix também diz que é na A, hein? Bom, então, por maioria de votos, nós temos aqui no A. Vamos para a próxima. Essa aqui, acho que é um pouco difícil, hein? Olha só. Constituição Federal é aprovada e analfabetos passam a votar. Qual a alternativa? A, B, C ou D? Esse é B, esse é B. É, eu acho que é B também, hein? Eu vou de B. Só um comentário, Fê. A Beatriz Campelo, que está aqui acompanhando a gente na transmissão, ela deu, sobre a primeira, anterior, do direito do voto das mulheres, ela deu até a data aqui. Diz que foi em 1932. Vamos lembrar disso na hora que a gente revelar os resultados. Boa, boa. Vamos lá. E a Constituição? Alguém lembra? Constituição de quando foi? Essa é boa para estudar, porque cai em concurso também. É importante a gente saber também quanto tempo a nossa Constituição está em vigor, né? Ela faz aniversário esse mês. Fez aniversário esse mês, inclusive. Então, palpites B, C, D ou A? Vou de B, Fê. Encerra em 5, 4, 3, 2, A Rosângela Souza e a Beatriz e a Laila, Beatriz Campelo, né? Já estamos lá. E a Laila estão indo de B, viu? As três. Olha só. Então, por maioria de votos do nosso público, então, é B. Está lá. Muito bom. Bom, então, próximo evento. Primeiro impeachment da história do Brasil tira presidente eleito. A, B, C ou D? Tempo. Você que está participando com a gente, manda no chat. Olha só. Importante, hein? Margarete Ribeiro da Silva aqui no chat. Inclusive, deu a data da Constituição, que é de 1988. Vamos ver. Outro acontecimento aí. Obrigado pela participação, Margarete. E aí? Com relação ao primeiro impeachment da história do Brasil a tirar um presidente eleito, qual foi o ano? Acho que bem. Ó, Beatriz Campelo disse que C. Eu acho que é C também. Também acho. Acho que eu vou de C. Ou B. Ó, aqui no chat temos Beatriz Campelo e Laila Belix também de C. Então, por maioria de votos, estou deslocando o card para o C. Muito bom. Mas, ó, está meio dividido, viu? Porque a Margarete e a Rosângela foram de B, hein? Ah, Margarete e a Rosângela de B. Nós tivemos aqui Fernanda Quintas participando aqui também com a gente, com inclusive a data, 1992, C. Rosângela Souza dizendo que foi presidente Collor, Laila Belix também dizendo que foi Collor. Então, permanecemos em C ou B? C. É, está mais para C, viu? Estou nos últimos comentários aqui, estão engrossando o caldo do C. Beleza. Então, não é B de Brizola, é C de Collor. Ok, ok. Vamos lá para a próxima. Consolidação das leis do trabalho, CLT, é aprovada. A, B, C ou D? Eu acho que é A. Eu acho também que é A. Dando boa tarde aí, Luiz Fernando, que está aqui no chat com a gente, já participa do jogo. Constituição das leis do trabalho, A, B, C ou D? B. Vou de B. Bom, essa talvez seja a que mais está gerando dúvidas, hein? A Fernanda Quintas colocou aqui para a gente no chat, que é A. Então, já temos três alternativas aí, A, B, C, só a D que não foi colocada. Muito bem, vamos lá. Vou de A, hein? É, eu continuo na A. Acho que é até a maioria, hein, Fer? É, agora engrossaram o caldo de A aqui na sequência no chat. Fernanda Quintas, Beatriz, Rosângela e Laila. Gustavo Alves está entrando com o B. Tem uma dissidência. Eu ia falar que tem essa dissidência só do Gustavo, mas o resto está todo mundo no A. Dúvida? Consolidação de leis do trabalho vem antes ou depois das mulheres? Antes ou depois das mulheres conquistarem o direito de todas votarem? Isso é um dado importante, hein? Acho que depois. Acho que antes. Eu acho que antes também. Ó, vamos fazer o seguinte. O primeiro voto no chat ganha. Diz que foi em 1º de maio de 43. Só que aí não dá pra saber se é antes ou depois, né? É. Pessoal aí do YouTube, vai. Antes ou depois. E aí vamos combinar que se voto que vier ganha, a gente já passa pra próxima, vai. Olha só, como deram até a data de 43, e anteriormente deram a data de 32, das mulheres conquistarem o voto, então tá ficando depois, né? Não, mas ó, veio antes. Veio comentários, uma enxurrada de comentários antes. E aí a gente falou que o chat ia mandar, então deixa antes. Beleza, deixamos antes então. Vamos lá. Primeiro presidente eleito, diretamente pelo povo, assume o seu mandato. Alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D? Vamos lá, estamos chegando no nosso final aqui do nosso jogo, hein? Ah, eu acho que é B, hein? Eu vou de C. Fernanda Quintas votou aqui em C, também concordando com a Laís. Eu acho que pode ser o voto da Fernanda, pode ser o voto de Minerva. Aí no resultado a gente... Foi antes ou depois do impeachment? Antes. Beleza. Bora lá. Movimentos de direitas, diretas já, pedindo voto após 20 anos de ditadura militar no Brasil. Alternativa A, B, C ou D? D. B. B. Bom, estamos no chat, Pop? Tem C e antes. C ou B antes. B antes da constituição? Não, não, não. C e C antes. Antes do Collor, então. Isso. Beleza. Então vamos lá. Ato institucional número 5 é baixado, marcando o período mais violento da ditadura militar. A, B, C ou D? Aqui a enxurrada está de B. B, acho que é B também. Antes ou depois da constituição? Antes. Antes. Já colocaram aqui B antes, então está ficando aqui. Bora lá. Aprovada a criminalização da homofobia. Alternativa A, B, C ou D? D. 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 E para o nosso penúltimo card. Lei Maria da Penha aprovada para coibir a violência contra a mulher. D. 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 Me acha que é D. Eu vou dizer C. Antes. D. Antes. D. Antes. Como estamos no chat? Tem D e tem B. Ah, não. Tem tudo B. Tudo D. Tudo D. Tudo D? É, que a Rosângela, ela tinha colocado B, mas pode ser que era outra. Tá. Antes da criminalização ou depois? Voto de Minerva no chat. E aí, pessoal, do chat? Rosângela, Laila, Gustavo, Patrícia, Silvia. Ó, Laís Cruz aqui no chat respondeu antes. Gustavo Maria da Penha, D, antes. Laís Cruz, ela é onipresente. São dois votos aí, hein? Pode ser um homônimo, de repente, quem sabe, ó. Muito bem, para o nosso último card. Esse aqui, talvez o mais fácil de todos, hein? Abolição do trabalho escravo. Alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D? A. A. Começo, meio ou fim? Começo, meio ou fim? Começo? Eu acho que é começo. Começo também. Aqui nós tivemos a Rosângela Souza comentando 2006, que possivelmente acho que é da anterior, né? Lei Maria da Penha. Bom, fecharemos então a nossa linha do tempo desta forma. Abolição do trabalho escravo. Na sequência, a consolidação das leis do trabalho. É aprovada. Mulheres conquistaram o direito de todas votarem. Atos institucional número 5. Depois, na sequência... Opa, aqui disso. Constituição Federal. E depois, aqui, de 1990 e diante, movimentos diretos já. Primeiro presidente eleito, Collor. E depois, primeiro impeachment da história do Brasil, tira presidente eleito. E, por último, Maria da Penha. É aprovada como lei de violência contra a mulher, né? Para coibir a violência contra a mulher. E aprovada a criminalização da homofobia. Beleza? Então... Aqui tivemos o começo. Beleza? Então, vamos aos nossos resultados. Vou publicar aqui para vocês o nosso resultado. Só tivemos um único erro. Que foi o movimento direta já. Que foi entre 83 e 84, galera. Então, fica aí a única dica, né? Da questão da linha do tempo. Foi a única errada até o momento. Todas as demais estão corretas, ok? Então, tivemos o movimento direta já. Tivemos a Constituição. E, na sequência, depois, a eleição do Fernando Collor. Que, logo, na sequência, sofreu um único vítimo. Beleza? Bom... A Rosângela, ela comentou sobre os escravos aqui no chat. Em 1888. Mas, acho que é outra coisa aquilo, né? Não é o fim da escravidão, né? Só para esclarecer ela aqui. Aqui, do trabalho escravo, era com relação à escravidão. Ah, então tá bom. Isso mesmo. Ok. Foi um timaço, hein? A galera aí estava afiada, hein? Pessoal, ainda bem. Andenadíssima. Muito bom. Bom, então, agora, na nossa sequência, dando continuidade à nossa atividade de hoje, nós teremos a fala a respeito de jovens lideranças cidadãs, né? Que foi um dos grandes objetivos da ocorrência, né? Do agente da cidadania na cidade de Votorantim, de formar jovens lideranças cidadãs. Temos hoje o nosso convidado, Guilherme, que foi jovem participante do nosso projeto, que vai conversar um pouquinho com a gente, dando o seu depoimento. Bora lá, Gui! Bora lá. Bom, como o Fernando já disse, meu nome é Guilherme, eu tenho 17 anos, e eu fiz parte desse grupo maravilhoso, que foi o projeto Agente da Cidadania. E, bom, hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência nesse projeto e como foi viver isso tudo. E não tem melhor forma de mostrar isso para vocês do que pelo mapa da empatia, onde nele eu consigo mostrar meus sentimentos, como foi todo esse processo. Vou compartilhar aqui agora com vocês. A Patrícia Aquina comentou que ela achou muito bacana a atividade da linha do tempo, viu? Bom, eu não vou conseguir compartilhar, mas vou aqui falar para vocês como foi essa experiência nisso tudo. Primeiramente, no mapa da empatia, a gente tem ali o que você pensa e sente. Que não sei para quem já fez, tem ali o que você ouve, o que você fala e faz, o que você vê e o que você pensa e sente. Bom, assim, quando o projeto chegou para mim, o Agente da Cidadania, que eu vi ali que abriu a inscrição, eu de cara corri me inscrever ali, porque foi uma oportunidade única. Eu vi que ali estava nascendo um projeto que ia ajudar a cidade, onde a gente podia finalmente, por a nossa experiência em prática ali, onde a gente poderia, de alguma forma, com nossos conhecimentos, ajudar o atorantim. E eu, ali, eu senti um momento ali de felicidade. Eu fiquei muito feliz com o projeto, me inscrevi e passei ali, né? Participei desse processo todo. E, para mim, foi uma experiência única participar disso tudo. Onde eu consegui ali, com a minha experiência, com o que eu sabia, ajudar a criar um projeto aqui para a cidade. Onde eu acho que a gente apenas plantou uma sementinha aqui na cidade. Onde isso, a gente quer que ocorra em todos os bairros aqui. Onde a gente criou esse projeto... A gente criou... Ai, pessoal, desculpa aí que estou nervoso. Mas, então, continuando, a gente tem essa oportunidade de poder ajudar a cidade, dar a nossa forma. E a gente espera que isso ocorra em cada bairro da cidade. Que a gente plantou uma sementinha, e que essa sementinha vai crescer, vai espalhar pela cidade toda. Onde que os jovens possam também participar da cidade. E o próximo tópico que temos aqui é o que você fala e faz. Eu, particularmente, achava que a cidade precisava desse projeto. E ele foi algo inovador, assim. Era uma coisa que ninguém esperava e surgiu, assim, do nada. E todos os jovens aqui amaram o projeto, todos que participaram. Eu posso falar em nome de todos que foi maravilhoso participar disso tudo. E que a gente estava necessitando disso. Desse pontapé inicial, para que cresça e que tenha muito mais aqui, outros projetos na cidade de Votorantim. E eu ouvi, e agora eu falo um pouco o que eu ouvi. Eu, por exemplo, contei desse projeto, do que eu fazia parte dos agentes, para outras pessoas. Nossa, elas amaram. Elas acharam que isso foi uma atitude, assim, meio que, assim, representadora. inovadora, porque você ver um jovem, assim, participando de algo voluntário e para melhorar a sua própria cidade, sem esperar nada em troca, só melhoria, isso é algo, realmente, é que agrada você e que faz você ficar feliz, realmente. Meus agradecimentos a todos. E acho que é isso que eu tinha que falar. Beleza, Gris. Mas era isso que eu tinha que falar mesmo. Foi uma maravilha participar desse projeto. Espero que ocorra muitos mais desses aqui na nossa cidade, que realmente foi impactador, essa experiência. Muito grato pelo depoimento, Gui. E até uma das falas aí, a Rosângela deixou aqui para a gente no chat, para você ficar next. E, de fato, ficou muito mais nervoso em outros momentos no projeto, apresentando o projeto lá da quadra, enfim. Hoje estava super soltinho, é super relax. Beleza. Vamos para a próxima, então. Agora... Oi. A Tamara disse que ela adorou ouvir a experiência do Gui. E ótimo. Perdão, perdão, perdão. A Tamara, a Tamara. Eu li errado o nome dela. Tamara. Muito obrigado. E é muito bacana que o Gui, ele trouxe hoje uma perspectiva de muitos dos jovens, né? Contando um pouquinho de como foi estar nesse projeto. E agora nós temos, então, a fala dela, a Adriele, que vai falar com a gente sobre lideranças coletivas para mudar a cidade, trazendo um pedacinho do que aconteceu no Agente da Cidadania com o projeto com o qual ela fez parte. Adriele, é com você. Oi, gente. Bom, como o Fernando já disse, eu me chamo Adriele, eu tenho 18 anos e fiz parte do projeto dos Agentes da Cidadania. No começo do projeto, eles tinham 27 jovens, né? Só que daí, com o decorrer do tempo, ficou 24 e eles acabaram separando cinco grupos. E cada grupo ficou com uma temática para a melhoria da cidade e o meu grupo, especificamente, ficou com pessoas com deficiência. E agora eu vou falar um pouco sobre a nossa trajetória através de uma plataforma, vamos dizer assim, chamada Jornada da Heroína. Eu vou compartilhar aqui para vocês, para vocês verem como que ela é. Calma aí. Um minuto. Está dando para ver? Você foi no botão apresentar agora? Agora está indo. Isso. Então, essa é a Jornada da Heroína. Então, vou explicando a minha trajetória através dessa jornada. Bom, primeira parte, ela se chama Mundo Comum. E eu devo dizer como era antes de começarmos a jornada. O meu grupo, antes de começar, a gente percebeu que as pessoas com deficiência da nossa cidade não eram valorizadas. E eles eram totalmente esquecidos, vamos dizer assim. As pessoas não se importavam muito com o bem-estar deles. E é assim que a gente observava antes. A segunda parte se chama Chamada da Aventura, onde eu devo dizer os problemas que a gente conseguiu reconhecer da cidade. Bom, o meu grupo, ele ficou com o tema Pessoas com Deficiência, pois o agente da Cidadania fez uma pesquisa numa plataforma chamada EJ. E nessa plataforma são pessoas da cidade que votavam. E eles começaram a subir vários problemas que as pessoas com deficiência sofrem. E foi aí que o meu grupo percebeu que a gente devia focar nesse assunto. E aí depois tem o encontro com a mentora. Bom, o encontro com a mentora eram encontros com uma pessoa do grupo da organização. E eles ajudavam a gente. Para quem não sabe, mentor, mentor significa uma pessoa que serve como guia. Ou uma pessoa sábia, experiente, conselheiro. Uma pessoa que sabe mais que a gente. E a minha mentora era a Vanessa, que está na chamada ao vivo com a gente. E ela basicamente ajudou a gente nessa parte a encontrar os problemas, definir os problemas de pessoas com deficiência. E também a gente conseguir analisar qual era o problema maior, procurar causas. E foi aí que a gente fez nessa parte. A próxima parte é o cruzamento do primeiro portal. Onde eu tenho que falar que a gente saiu daquele achismo e fomos para a realidade. A gente foi procurar fundo, pesquisar. E nisso a gente acabou entrevistando três pessoas super importantes. E elas me deram uma visão muito maior dos problemas. E foi aí que a gente decidiu o problema principal e fixo da gente. Que era a falta de apoio do governo e da sociedade em prol das ONGs de Votorantim. Em ajudas relacionadas a verba, voluntários, apoio e doações. A quinta parte, ela se chama Provações e Aliados. Onde eu devo dizer como que a gente teve ideia de soluções para o nosso problema. O meu grupo, ele pesquisou bastante. E a gente conseguiu decidir uma solução para ele, para o nosso problema. Que era criar uma conta no Instagram. Que irá servir como apoio para divulgação, ajuda de informações relacionadas às ONGs de Votorantim e região. E através do Instagram também conseguimos doações, voluntários. Vou falar um pouco mais para frente. A sexta parte, ela se chama Aproximação. Que era onde a gente se uniu para definir certinho o nosso projeto. Nisso, a gente organizou as ideias e depois, para depois colocar em ação. Aí, a sétima parte se chama Aprovação Difícil, chamada Clímax. Onde a gente coloca o projeto em prática. Faz o papel ganhando vida. Aí, o meu grupo, a gente criou o nosso Instagram nessa parte. Fizemos vários conteúdos informativos para a população. Compartilhamos e estamos crescendo com o Instagram também. E também colocamos em prática as nossas arrecadações de nota fiscal. E de pessoas afim de se voluntariar para ajudar as ONGs. A oitava e última parte dessa grande jornada se chama Regresso e Compensa. Que é onde a gente fala todas as nossas realizações. Bom, o meu grupo, a gente conseguiu superar várias metas. Que a gente colocou no início. Que era mais de 300 seguidores no Instagram. Mais de 15 voluntários. E um grande reconhecimento como um grupo que ajuda na causa da inclusão. Algumas das nossas realizações foram... A gente participou da TV de Votorantim. Participamos da Rádio Nova Tropical. Aparecemos no jornal da Gazeta Votorantim. E também a gente conseguiu bastante reconhecimento de pessoas influencers no Instagram. Criadores de conteúdo PCD. Onde também realizamos três grandes lives com três mulheres maravilhosas que atuam nesse mundo. E bom, participar de tudo isso foi bem... Vamos dizer assim, um pouco difícil. Porque tinha muita lição para fazer, vamos dizer assim. Mas foi maravilhoso. Eu aprendi muito com tudo isso. Com pessoas com deficiência também. Várias coisas. E eu acho que foi muito incrível. E para quem quiser verificar um pouco sobre o nosso projeto. A gente... O nome do nosso Instagram é... Arroba Reconstrua Underline PCD. Eu vou mandar aqui no chat do YouTube. Do YouTube. E a gente tem um Facebook com o mesmo nome também. E segue lá. A gente entra nesse mundo maravilhoso da inclusão. Acho que é isso, pessoal. Que linda! Eu gostei do Sábia. Mentora Sábia. Essa parte... Especialmente. Foi ótimo. Foi uma verdadeira jornada, hein? Você não cansa só de apresentar, não, Dri? Olha que cansa, hein? Tem só um pouquinho dos nossos resultados. Mas essas meninas trabalharam, gente. Nossa, eu sou testemunha disso. Cada encontro novo, elas inventavam uma coisa nova e faziam. E pra quem quiser acompanhar o trabalho, né? Esse é um projeto que ele tem continuidade, né? Ele ainda está em execução. O Agentes da Cidadania, os nossos encontros se encerraram. Mas o Incluir e a Se Reconstruir, né? Através das páginas do Reconstrua do PCD, ainda está no ar. Tem postagem a todo momento. As lives estão salvas lá pra quem quiser conferir. Entra lá no perfil. Já curte, segue. Pode compartilhar também os conteúdos de muita qualidade desenvolvido pelos jovens. E também, né? O projeto junto aos voluntários das ONGs também vai estar acontecendo, né, Dri? Sim, com certeza. A gente vai ter visitas. E quando acabar a pandemia, nós só ralarmos com os planos. Muito bom. Excelente. Então, gente... Só um toque pra Dri. Bota lá no chat do YouTube, Dri, o Instagram de vocês. Coloquei, coloquei. Acho que foi. Ah, maravilha. Aí, tá aqui, já apareceu. Respondendo uma dúvida rápida que surgiu aqui, né? A Rosângela perguntou, né, com relação ao projeto Agentes da Cidadania, se ele aconteceu somente em Botorantim. Sim, né? O projeto Agentes da Cidadania teve a sua implantação, né? Sua primeira implantação na cidade de Botorantim. Foi uma experiência muito bacana. E quem sabe aí, nos planos futuros, a gente possa ver também o Agentes acontecendo em outras cidades. Muito bom. Agora, já aproveitando, então, essa pergunta, né, sobre o Agentes da Cidadania, nada melhor do que a gente conhecer um pouquinho sobre o que foi esse projeto. E agora eu vou convidar, então, a Vanessa, né? A gente vai abrir aqui uma apresentação pra vocês, pra conhecerem um pouquinho mais de todas as minúcias, de todos os detalhes, de como foi o Agentes da Cidadania que teve muita coisa que aconteceu. Bora lá, Van? É com você? Bora. Bom, gente, então, meu papel aqui hoje é fazer uma apresentação muito rápida sobre as estratégias e resultados que a gente conseguiu alcançar, né, com o projeto dos agentes. Como o Fer falou, eu sou a Vanessa, faço parte do Instituto de Governo Aberto, que, junto com Cidade Democrática, conduziu esse projeto na cidade de Botorantim. Bom, eu começo a minha apresentação com a pergunta que deu nome pra essa atividade de hoje, né, que é a pergunta como os jovens lideranças impulsionam o movimento de transformação em Botorantim. Bom, toda essa atividade, né, que a gente tá fazendo agora com vocês, ela foi pensada justamente como uma pitada de como que eram nossos encontros online, né, com os jovens que faziam parte, que eram recheados de dinâmicas, de brincadeiras e tinham muito desse protagonismo dos próprios jovens. Mas, principalmente, é através das histórias que tanto o Guilherme quanto a Adriana trouxeram pra vocês que a gente consegue perceber um pouco das pistas de como que houve essa transformação. E eu vou contar um pouquinho pra vocês a partir disso. Bom, a gente começa esse projeto dos agentes da cidadania com alguns desafios, né. Não, Fer, pode voltar ainda no primeiro slide. A gente começa esse projeto com alguns desafios, né. Um deles era a baixa taxa de participação política e cultura democrática na cidade de Botorantim. Uma baixa taxa também de participação de jovens de 16 e 17 anos, né, que votavam, né, portanto, alistados. A gente também tinha muitos votos brancos e nulos, uma alta taxa de abstenção e tudo isso, né, num contexto de pandemia que impossibilitava encontros presenciais. Esse era o nosso pequeno desafio pra cidade de Botorantim. Bom, o primeiro valor que a gente teve pro projeto foi perceber que as respostas pra esses problemas, pra esses desafios, não estavam com a gente, mas sim com os jovens da cidade. E por isso a nossa estratégia apontava pra eles. Fer, agora pode passar. Bom, por isso que o programa que a gente construiu é um programa que reconhece e fortalece essas jovens lideranças cidadãs pra atuação coletiva e local. E não são só jovens protagonistas, né, são jovens que valorizam essas potências, valorizam as diferenças e se impulsionam pra transformação coletiva. Uma transformação que é plural, uma transformação social e uma transformação que olha pra esse território, né, e pras necessidades deles. Fer, pode passar? Bom, com o apoio de organizações locais, como a Adriele já comentou com a gente e o Guilherme também, a gente fez um processo de seleção e a gente tinha uma meta de concluir esse projeto com 20 jovens. Mas a gente superou essa meta e a gente conclui ele com 24 jovens líderes da cidade de Votorantim. Ao longo de seis meses, a gente conseguiu realizar 18 encontros online, que tiveram conteúdos formativos, como o que a gente trouxe hoje. Teve muita celebração também, com direito até a caneca, livro, coxinha, e eles são testemunhas aqui, podem falar pra você, entre outras coisas. A gente também teve outras 18 atividades extras que eram abertas ao público. E atividades como lives, como oficinas, webinars, que a gente pôde debater e pensar sobre diferentes temas. E esses temas, principalmente, que a gente debateu, eram temas de interesse dos próprios jovens, que ajudaram a gente a mobilizar pessoas, que ajudaram a fazer todas as mediações e se engajaram de forma bem particular em todas essas atividades que a gente construiu. Bom, de todas essas atividades que a gente realizou abertas, a gente alcançou mais de 10 mil usuários nas redes acompanhando, e praticamente todo esse engajamento foi de forma orgânica a partir dos jovens e das redes sociais. Eles também trouxeram, né, a Adriele principalmente, que o projeto, além dessas atividades formativas que o projeto tinha, os jovens se dividiram em cinco grupos temáticos pra realizar as intervenções no território. E, né, por meio das mentorias, e daí, né, eu lembro a minha sábia mentoria do Fernando, do Pop, da Laís, da Laila, a gente ajudou eles a repensar esses problemas da cidade, a pensar soluções nos temas de saúde mental, esporte, cultura, pessoa com deficiência, como a Adriele trouxe, e segurança alimentar. Muitos desses temas, eles surgiram a partir de uma consulta pública que a gente realizou no início do projeto, olhando pra esses problemas da cidade, em que a gente contou com mais de 350 pessoas participando, opinando e abrindo o nosso olhar pra esses problemas da cidade. E é legal a gente falar aqui que, chegando ao final do projeto, os cinco grupos, eles conseguiram concluir mais de 87% do plano de trabalho previsto, né, pras atividades de intervenção no território. Fê, acho que pode passar. Bom, acho que é legal falar um pouquinho pra vocês da nossa receita, né, o que tem nesse caldo dos agentes da cidadania. E eu posso pontuar pra vocês que a gente tem um olhar sensível pro indivíduo, pra sociedade, pro território. A gente também teve essa valorização das potências e das diferenças de cada jovem. A gente também estimulou muito a autonomia e a liberdade deles pra poder atuar, pra poder pensar, pra poder decidir. E a gente também conseguiu reconhecer e potencializar o que já era de interesse deles, né, e tornar, ampliar o engajamento e a consciência das pessoas a partir desses interesses. Fê, pode passar? Com isso, a gente conseguiu observar indicadores no projeto, né, nesses três temas de participação política, cultura democrática e competências também. No âmbito da participação política, a gente conseguiu indicadores em participação digital, em participação institucional, participação eleitoral. No âmbito da cultura democrática, a gente conseguiu indicadores em conhecimento político, solidariedade, confiança institucional e disposição ao diálogo. E entre as competências, né, ligadas à cidadania, a gente teve, né, indicadores voltados pra responsabilidade, coletividade e mobilização de pessoas. Fê, pode passar? Bom, além do que a Adriele e o Guilherme trouxeram pra vocês, a gente chegou ao final do projeto, né, celebrando muitas coisas. Mas, dentre elas, a gente celebrou um dos jovens do projeto que foi eleito conselheiro municipal de cultura. A gente celebrou diversos jovens que conseguiram empregos na cidade, né, e estavam buscando no início. A gente teve um festival online de cultura em que mais de 10 artistas locais participaram e as visualizações ultrapassaram a marca de 300 visualizações. A gente também teve uma campanha de doação que doou mais de 15 cestas básicas pra famílias vulneráveis da cidade. A gente também teve um mapeamento de pessoas com problemas de saúde mental e respectivo encaminhamento delas pra centros de atendimento, como o CAPS. A gente teve um projeto de revitalização de uma praça pública que será apresentado pra autoridades locais. E a gente teve, como a Adriele comentou, um projeto, né, que formou uma rede superpotente de jovens voluntários pra apoiar as organizações da cidade. Bom, acho que era essa a minha contribuição. Bem um panorama de como que foi e esses resultados que a gente queria celebrar junto com vocês. Obrigada. E aqui os nossos participantes, aqui, tem bastante elogio, viu? A Rosângela Souza diz Que lindo trabalho, experiência maravilhosa e um crescimento como pessoa. E ela fala, espero, ainda, Rosângela, espero colocar os jovens a par dos problemas e soluções, desenvolve muito o cidadão. Aí a Margarete ainda fala que jovens protagonistas, parabéns! Aqui nós tivemos também experiência, documentário da Margarete, né, Margot. Maravilhosa essa experiência de voluntariado jovem. Patrícia e Samara também dando parabéns pelos resultados. Ana Maria também dizendo muito bom mesmo. E agora, galera, nesse finalzinho, né, de tempo aí que a gente tem, nós gostaríamos de deixar disponível para perguntas. Então, você que, de repente, quer saber um pouco mais sobre o projeto, como foi esse dia a dia do projeto, se, de repente, poxa, que projeto inspirador, eu gostaria de fazer algo semelhante na minha cidade, queria tirar algumas dúvidas, pode perguntar aqui para a gente também, enviando pelo chat. Como nós dissemos, né, foram cinco projetos que aconteceram, e aí nós tivemos a ilustração aí perfeita da Adriela e trazendo de pessoas com deficiência. Se você tiver alguma dúvida também de algum dos outros quatro projetos, o Gui que está aqui com a gente fez parte do Frutos do Esporte, né, que foi a respeito da revitalização da quadra, e nós também podemos comentar um pouquinho sobre os demais projetos, caso vocês tenham dúvidas, tá? Então, deixa seu comentário aqui para a gente no chat, e aí sua pergunta, alguma coisa que você queira saber um pouquinho mais sobre o Agentes da Cidadania, e aí a gente está à disposição também para ouvidos, beleza? Legal, né, enquanto o pessoal vai aqui esquentando nesse final, queria fazer um comentário que, olha que incrível, né, a gente está trabalhando junto aí, nós, os 24 jovens, né, desde nosso primeiro encontro foi em... Claro, a gente já, né, a nossa equipe, o projeto já estava conversando com eles antes, mas o nosso primeiro encontro foi aí final de abril, né, final de abril, e muitos de nós, né, não nos conhecemos ainda pessoalmente, né, ao vivo, porque como, por conta da pandemia, e o projeto foi todo ressignificado para o ambiente virtual, mas é muito interessante porque é quase como se isso não fizesse diferença nenhuma, porque a gente se sente tão junto há tanto tempo, e tendo vivido tantas coisas, né, tantos aprendizados comuns, tantos desafios, tantas situações difíceis, porque vocês viram a jornada da heroína mesmo, só uma heroína para conseguir completar tudo o que a gente fez, somos todos heroínas aí nesse processo de ter saído do outro lado e ter chegado até o final, e a gente se sente como se se conhecesse há muito tempo, né? Não sei, algum de vocês aí que estão assistindo viveram uma situação parecida durante essa pandemia? Porque, de certa forma, foi uma... a gente está vivendo uma situação muito difícil, mas olha só a oportunidade também que a gente teve participando desse projeto, coordenando, conduzindo, contribuindo com esse projeto, foi uma oportunidade muito grande que a gente teve de viver essa experiência, né? E olha só, Pop, já temos aqui alguns comentários no chat, inclusive um comentário muito bacana aqui da Margot, vi que a trilha de Motorantim trouxe a participação direta dos jovens, como fazer para colocá-los em contato com os jovens do Matão, né? Com outros projetos aí, linkados com a questão da cidadania, né? A gente pode ter também esse intercâmbio aí. E aí, aproveitando também esse espaço aqui, o comentário do Paulo Delfino, voluntários, jovens, mas educação de qualidade, é a certeza de que temos um Brasil muito melhor. Gente boa junto melhora todo o entorno. Parabéns. E aí, a Margarete, cumprimentando aqui, né? Em Matão também construímos essa trilha. Acho muito bacana conectarmos esses protagonistas. O Lab Cidadania em Matão foi meu grande presente nessa pandemia, olha só. E aí, fica esse convite. Adri, Gui, será que a gente pode fazer essa ponte aí com os jovens do Matão e fazer um encontro especial, agentes da cidadania junto com os jovens do Matão? O que vocês acham desse convite? Acho ótimo, hein? É o pai super, com certeza participaria se tivesse um. Margot, segue... Com certeza. Arroba agentes da cidadania e a gente vai fazer essa ponte. Acho que eu cortei a Vann, tinha algum comentário, Vann, também para fazer. Já emenda também para falar sobre essa iniciativa, essa possível parceria, esse encontro incrível entre jovens de duas cidades. Não, acho que coberto o convite aí, a gente só tem que aceitar os jovens durante esse processo, como a gente comentou. A gente teve vários webinars, oficinas em que a gente teve convidados e foi muito bacana. Os jovens sempre estavam muito dispostos a ouvir, a poder trocar. E acho que poder conhecer outros jovens que estão no projeto de cidadania, assim como eles, poderem trocar figurinhas, ver o que funcionou, o que eles aproveitam de um, aproveitam de outro, vai ser realmente excelente. E a gente super topa, só marcar quando, horário e que a gente vai. E até lembrando que uma das nossas, o que era para ser uma dificuldade, a implantação do projeto foi feita logo no início do período de pandemia, se tornou, na verdade, uma abertura de grandes fontes para a gente poder estabelecer relações com outras pessoas, outros projetos. Como a Boa muito bem colocou, o projeto foi 100% online, inclusive com as lives, webinars. Então, esses contatos hoje pelas plataformas que nós temos disponíveis, é super possível para a gente fazer essa conexão dos jovens, tanto de Botanantim como de Matão, para que a gente possa fazer essa troca de experiências também muito rica e que todo mundo pode aprender junto. E também, implementar mudanças na sociedade e no seu território. Vamos lá para novos comentários. Aqui, a Margot já deixou também o contato, né? Beleza. Pergunta, se você tem alguma pergunta, estamos indo já para próximo do nosso encerramento. Se você tem mais alguma pergunta para saber sobre os agentes da cidadania, aproveite esse espaço para conversar com a gente. E, logo mais, continue na programação aí também do evento, né? Do Cidadania em Sena. Temos ainda outras instituições para mostrarem também trabalhos incríveis dos jovens. Fê, eu acho que, enquanto a gente vai encerrando, né? E o pessoal está preparando as perguntas, a gente podia perguntar para a Adri ou para o Gui, né? Quem quiser responder, o que eles planejam agora, né? Para o depois do projeto, né? Eles construíram o projeto, implementaram o projeto, mas quase todos os grupos têm planos para a continuidade, né? Para a continuidade do grupo, para a continuidade das ações. Então, acho que é legal eles falarem um pouco disso, até para a gente ter a visualização de como os agentes, né? Até a gente tinha um lema que a gente brincava, se não me engano, foi o Pop que inventou. Uma vez a gente, sempre a gente. E acho que a vontade de continuar, né? Executando por eles mesmos, é muito legal de ser compartilhada como foi realmente uma sementinha, né? Como o Gui colocou. E eles querem que essa árvore cresça e vão, né, alimentando e podendo regá-la sempre. Então, acho que é legal eles dividirem um pouco com a gente sobre isso. É, que nem você já disse, os frutos, que é o nome do meu projeto, que a gente criou, que é frutos do esporte. Porque quem vai colher esses frutos não somos nós. Essa cidade é o todo que vai usufruir desse projeto que a gente criou. Que o meu ainda não aconteceu, do meu grupo, que é a revitalização de uma praça pública. Onde ainda a gente tem em mente apresentar para a prefeitura, para que possam ser aprovadas essas questões burocráticas para poder ocorrer, de fato, a reforma. Onde a gente escreveu todo o documento, como que iria ocorrer essa reforma. A gente entrou em contato com a arquiteta também, para nos ajudar a como fazer, de fato, acontecer essa reforma. Onde que ela contava com várias coisas, como uma análise diagnóstica ali da área, como que é a área, como que a população queria que ficasse aquela quadra. e a praça. Onde, para isso, a gente também fez uma webinar com a ajuda do POP. A gente colocou no ar, perguntando para a população. População, o que vocês querem que ocorra nessa praça? O que vocês querem que tenha lá? Querem que tenha um vôlei, um basquete? Vocês querem mais segurança? Daí a população comentou várias coisas que foi de grande ajuda para que nosso projeto ocorra. E agora está tudo no papel já, tudo certinho. e é, de fato, concluir e apresentar para que ocorra. Porque, por questão da quarentena, não tem como a gente fazer, de fato, essa reforma lá, na praça e na quadra. Só que a gente pretende, sim, apresentar e, de fato, ocorrer essa reforma. Teve, só aproveitando que o Gui, antes da Dri, a Margot fez uma pergunta direta para ele. Qual foi a competência que você mais desenvolveu durante o projeto? A competência que eu mais desenvolvi, eu acho, foi a questão de liderança. Porque a gente ali precisava de um líder na nossa equipe, porque nenhum ali tinha afinidade com isso. E a empresa de alguém ali sempre motivando, sempre falando o que deve ser feito. e eu acho que eu fiquei nesse papel, assim, onde eu ficava ali colaborando e desenvolvendo esse papel. Porque eu sou uma pessoa que eu não pego e assumo. Falo, ah, eu vou fazer e dou a função de cada um. Eu não. Eu ficava ali na minha, quietinho, esperando para me darem uma função. E daí, não. Aqui, eu tive essa experiência da oportunidade de, por exemplo, até fazer uma entrevista com o Gustavo, que é do Estúdio do Tarantino. E é uma coisa que eu, antes dos agentes, não fazia nunca, porque eu sou muito vergonhosa e tenho esse problema. Daí, essa questão de liderança falar, não, sim, eu vou fazer, eu sou capaz e moro na massa. Acho que essa foi a minha habilidade que eu mais desenvolvi. E também é uma ótima coisa. E brilhou, né, Gui? Brilhou, brilhou muito. E uma última coisa é que eu, antes do projeto, nunca tinha visto, assim, um monte de jovens juntos, assim, que possam ajudar, a colaborar. Voluntários mesmo, assim, em um grupo de voluntários, eu nunca tinha participado de um antes, foi a minha primeira vez em um grupo voluntário e eu confesso que eu amei. Quero participar, assim, mais de grupos voluntários e continuar isso pro resto da vida, assim, ser um voluntariado de vários projetos futuros. E é isso, muito obrigado. E a Dri, futuro Dri, e também responde a pergunta da Margot, foi pro Gui, mas vale, qual foi a competência que você mais desenvolveu? Ah, pro futuro, pelo menos no meu grupo, a gente planeja continuar muito, né, crescer bastante. Pro futuro, a gente já planeja já vários grupos de voluntários pras duas ONGs, aumentar as ONGs e pra Sorocabra, pra São Paulo, pra poder ajudar. Então, a gente tem vários planos pro futuro. A minha competência, acho que foi trabalho em equipe, acho que, porque o meu grupo, ele tinha, tipo, todo o grupo era uma imagem de liança, então, a gente começou a trabalhar em equipe com todas sendo líderes ao mesmo tempo, diferente do Guilherme, né? Então, isso foi uma coisa bem diferente pra mim, porque normalmente, né, como o Guilherme falou, a gente sempre fica parada, assim, sem fazer nada, assim, esperando o outro falar, já no grupo não, acho que foi o grupo mais, nossa, né, esse trabalho em equipe com líderes foi bem diferente pra mim, acho que eu aprendi bastante com cada uma delas, organização também, porque o meu grupo era composto por só meninas, então, nossa senhora, aprendi muito com elas, acho que isso é incrível, vou lá lembrar minha caneca linda, que a Margarete já falou, perfeito, quem quiser, quem quiser ganhar uma caneca dessa, é só promover um agente na sua cidade, tá? Fica aí, seu filho. Já ficou o convite aqui, Cop, nós já temos aqui a Rosângela perguntando, né, se esse projeto pode ir pra São Paulo, né, estamos abertos aí a convites pra implantação, de repente, segue a nossa rede, né, o agentes da cidadania lá no Instagram, tem o Facebook também, e nós temos a página também do agentes da cidadania, a gente pode deixar também, se puder deixar logo mais lá no chat também, o site, e aí, fica o convite também de toda a metodologia do projeto, que pode ser facilmente implantada em qualquer município, com certeza, beleza, né, e aí, é lógico que é um presente ter um grupo de jovens formados, assim, lideranças cidadãs, construindo mudanças no seu território, super bacana, né, acredito que agora também pela questão do tempo, nós vamos indo para os nossos finais, né, gostaríamos de agradecer a presença e a participação de todos que tiveram com a gente aqui no chat, né, do YouTube, agradecer a participação do Gui e da Adriele, que estiveram aqui com a gente nessa tarde maravilhosa aqui no Cidadania em Cena, podendo contar um pouquinho sobre a experiência de como foi estar no projeto, e aos meus colegas de equipe, Vanessa, Pop e Laís, por essa experiência incrível, que foi um grande presente poder fazer parte dessa história, dessa narrativa, e presenciar tantas mudanças importantes na cidade de Botorantim. Nosso grande abraço a todos que puderam estar conosco, e fiquem, acompanhem aí a continuação do evento com o Politise, que estará na sequência. Um grande abraço a todos e um ótimo evento.